Senhor Rodrigues Tudo era céu e flor, lindo era o nosso amor E tudo se perdeu por conta da sua obsessão E quem perdeu nessa história foi a nossa relação Olha pra mim, seu olhar diz que vai chorar, eu sei Tá se perguntando o que fiz, me diz aonde errei Meu bem, deixa isso pra lá, chega de me dar explicação O que não poderia ser feito, já fiz e não tem mais jeito Você brincou e machucou meu coração Tudo era céu e flor, lindo era o nosso amor E tudo se perdeu por conta da sua obsessão E quem perdeu nessa história foi a nossa relação Olha pra mim, seu olhar diz que vai chorar, eu sei Tá se perguntando o que fiz, me diz aonde errei Meu bem, deixa isso pra lá, chega de me dar explicação O que não poderia ser feito, já fiz e não tem mais jeito Você brincou e machucou meu coração Olha pra mim, seu olhar diz que vai chorar, eu sei Tá se perguntando o que fiz, me diz aonde errei Meu bem, deixa isso pra lá, chega de me dar explicação O que não poderia ser feito, já fiz e não tem mais jeito Você brincou e machucou meu coração 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 Tô vendendo a casa, mobiliada, eu não quero levar nada Você saiu levando suas malas No meio das roupas o meu coração estava Eu previa, eu previa, amor só eu sentia Ainda sinto o seu cheiro, me faz falta a sua companhia E eu que já beijei mais de mil bocas e não te esqueço Que já rodei mais de mil bares e só te vejo Tô procurando aquele amor que levou o meu coração E eu que já beijei mais de mil bocas e não te esqueço Que já rodei mais de mil bares e só te vejo Tô procurando aquele amor que levou o meu coração No bagageiro Leva meu coração Alô bandida Tô vendendo a casa, mobiliada, eu não quero levar nada Você saiu levando suas malas No meio das roupas o meu coração estava Eu previa, amor só eu sentia Ainda sinto o seu cheiro, me faz falta a sua companhia E eu que já beijei mais de mil bocas e não te esqueço Que já rodei mais de mil bares e só te vejo Tô procurando aquele amor que levou o meu coração E eu que já beijei mais de mil bocas e não te esqueço Que já rodei mais de mil bares e não te esqueço Tô procurando aquele amor que levou o meu coração No bagageiro Leva meu coração Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Uh, 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 uh Mas agora me deparo aqui sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz até tu estragar tudo Com esse teu erro, amor Da felicidade eu quero bis Eu estou disposto a esquecer tudo Então promete que é a última vez Que tu magoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete que é a última vez Que tu magoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Dizem que Quem trai a primeira Sempre trai a segunda Por favor me convence que este não é o teu caso Eu sei que erros acontecem Mas erros que não se repetem E o teu é um deles E não estamos aqui a fazer nada Nada Se é o Rodrigues Contigo eu fui feliz Até tu estragar tudo Até tu estragar tudo Até tu estragar tudo Esse teu erro Amor Da felicidade eu quero bis Eu estou disposto Eu estou disposto a esquecer tudo Então promete que é a última vez Que tu magoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete que é a última vez Que tu magoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete que é a última vez Que tu magoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não E diz que não vai acontecer outra vez não Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto De saudade que seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se te ligo da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu ia te esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Se ainda guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu esqueci Se é o Rodrigues Eu esqueci você Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto De saudade que seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se te ligo da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu ia te esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Se ainda guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu esqueci Se te ligo da mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu ia te esquecer Esse dia chegou, acabou de chegar Se ainda guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar 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 Que eu esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar Que eu esqueci Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar Que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca vinte e duas horas Já não aguenta esse desejo incontrolável Venha logo amor E não demora Eu já sei lá no meu celular Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega e chora Chega e chora Chega e chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega e chora Vou fazer daquele jeito descarado Que cê gosta Chega e chora Nem termina e já me diz que tá gostoso Quer de novo Chega e chora Chega e chora Essa noite tá marcada Pra gente se encontrar Que loucura Eu já deixei a luz do quarto apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora do ponteiro do relógio Marca vinte e duas horas Já não aguenta esse desejo incontrolável Venha logo amor E não demora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega e chora Vou beijar a sua boca Fica louca de vontade Chega e chora Vou fazer daquele jeito descarado Que cê gosta Chega e chora Nem termina e já me diz que tá gostoso Quer de novo Chega e chora Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado Chega e chora Vou beijando sua boca Fica louca de vontade Chega e chora Chega e chora Se é o Rodrigues Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurra Na verdade quer me abraçar O seu vai quer dizer vem Acabou quer dizer tem Acabou quer dizer tem Quando me julga Na verdade quer me perdoar Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurra Na verdade quer me abraçar O seu vai quer dizer vem Acabou quer dizer tem Quando me julga Na verdade quer me perdoar Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Hoje eu admitir Hoje eu admiti pra mim mesmo Eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração Tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo Talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem Mas pensando bem Diz o mal que tem querer mais De você Faz só te sentir Provar de você Que o resto do mundo é quase nada Todo amor que eu ouvi falar É pouco demais Não se compara A nós dois A nós dois A nós dois A nós dois E nada se compara Hoje eu admiti pra mim mesmo Eu tenho um grande vício Eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração Tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo Talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem Mas pensando bem Diz o mal que tem querer mais Talvez eu seja um pouco sem juízo Talvez eu queira mais Talvez eu queira mais De você A nós dois A nós dois A nós dois E nada se compara A nós dois A nós dois E nada se compara Se é o Rodrigues Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, sente aqui Não é fácil pra mim Também sentir A flor mudar de cor Virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca vou santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Falo isso aos plantos Mas não dá pra negar Que o fogo virou brasa Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém No meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Falo isso aos plantos Mas não dá pra negar Que o fogo virou brasa Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém No meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém No meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco Dessa vez Sou eu Senhor Rodriguinho Senhor Rodriguinho Senhor Rodriguinho Tô aqui dentro do carro Pensando em você Fumando um cigarro Pra ver se ameniza um pouco essa deprê Não esqueço, não consigo O teu cheiro tá impregnado aqui do meu lado No banco do passageiro Tu tem que voltar Senão teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Senão teu nego vai sofrer Se tu não voltar Vou morrer de fumar Vou morrer de beber Volta a beber Volta a beber O teu cheiro O teu cheiro tá impregnado aqui do meu lado Pro barco do passageiro Tu tem que voltar Senão teu nego vai sofrer Não existe outra que me faz feliz Eu só penso em você Tu tem que voltar Tu tem que voltar Senão teu nego vai sofrer Se tu não voltar Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só penso em você Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Hoje eu notei suas falas Tão vazias Tão vazias Tão vazias Notei que no seu pensamento Meu amor não iria Hoje eu notei seu silêncio Me contou Me contou que eu iria A qualquer momento Eu ia distanciar Da minha vida Prefiro que você vá embora Não precisa de drama Vai e não chora A gente é adulto O bastante Pra entender Que acabou Meu corpo Já não consegue Quebrar teu gelo Meu corpo Já não sente Mais os seus desejos As minhas mãos assustam O toque dos teus dedos Olhando em teus olhos Eu não mais me vejo Meu fogo Já não consegue Quebrar teu gelo Meu corpo Já não sente Mais os seus desejos As minhas mãos assustam O toque dos teus dedos Olhando nos teus olhos Eu não mais me vejo Prefiro que você vá embora Não precisa de drama Vai e não chora A gente é adulto o bastante Pra entender Que acabou Meu fogo Já não consegue Quebrar teu gelo Meu corpo Já não sente Mais os seus desejos As minhas mãos assustam O toque dos teus dedos Olhando nos teus olhos Eu não mais me vejo Meu fogo Já não consegue Quebrar teu gelo Meu corpo Já não sente Mais os seus desejos As minhas mãos assustam O toque dos teus dedos Olhando nos teus olhos Eu não mais me vejo 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 Parece que você fica bem Me vendo mal Dessa relação Só eu que pensei como casal Deixa de ser tão individual Nem na cama Tenta me satisfazer Logo veste a roupa Depois do prazer Só penso em você Eu andarei só Chega de amar sozinho Tô cansado Se um tá sofrendo Dois vão dar em nada Tô desabendo não Eu andarei só Chega de amar sozinho Tô cansado Se um tá sofrendo Dois vão dar em nada Desabendo não Parece que você fica bem Me vendo mal Dessa relação Só eu que pensei como casal Deixa de ser tão individual Nem na cama Tenta me satisfazer Na conversa e a roupa Depois do prazer Só penso em você Eu andarei só Chega de amar sozinho Tô cansado Se um tá sofrendo Dois vão dar em nada Tô desabendo não Eu andarei só Chega de amar sozinho Tô cansado Se um tá sofrendo Dois vão dar em nada Tô desabendo não Oh, oh, oh Faz o seguinte, põe tudo que é meu numa caixa Os DVDs e as cartas, depois manda aqui pro meu flat Faz o seguinte, se não quer voltar fica aí Agora eu já entendi, já foi, perdi Não rola mais eu acordar de madrugada só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez, então me faça esse favor Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Senhor Rodrigues Não rola mais eu acordar de madrugada só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez, então me faça esse favor Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio seu amor com o meu endereço Põe no correio seu amor com o meu endereço Eu me lembro Do primeiro não da minha reação Nesse dia eu voltei pra casa chorando na chuva Hoje entendo Que ninguém vai ficar com alguém Simplesmente por pena ou favor Sem amor Sem amor Não desce se eu visse sim E olha a gente aqui Por você levei fama de louco Só porque ando na rua com fone de ouvido Cantando a nossa canção Eu quero saber 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 Por você levei fama de louco Só porque ando na rua com fone de ouvido Cantando a nossa canção I wanna know I love you I want you to show me I wanna be my love I know you can show me I wanna be my love Não vamos brigar, seu amor foi o que eu sempre quis É apenas alguém que não quer nos ver tão felizes Nosso amor incomoda Por isso te peço não se deixe levar por mentiras E quando perceber e voltar atrás vai ser tarde Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora Esse nosso amor Não é verdade Não vamos brigar, seu amor foi o que eu sempre quis É apenas alguém que não quer nos ver tão felizes Nosso amor incomoda Por isso te peço não se deixe levar por mentiras Mas quando perceber e voltar atrás vai ser tarde Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Você vacilou, acreditou Acreditou em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora Esse nosso amor Toma cuidado, vai me perder Por uma bobagem vai se arrepender Você vacilou, acreditou Em uma mentira que alguém te falou Não acredito que vai jogar fora Esse nosso amor Sim, Rodrigo Sim, Rodrigo Quanto mais tento não fecha A consciência me faz lembrar Quantas vezes larguei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a doce de pinga Quanto mais tento não fecha A consciência me faz lembrar Quantas vezes larguei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo, moço Por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a doce de pinga Se eu te contar, você não acredita Se eu te contar, você não acredita Buscar meu coração, levar o meu amor pra sua coleção Seu vício é dominar, seu toque é fatal Me ama como louca que parece irreal Quando nasce o sol, eu olho para o lado E vejo no espelho, meu corpo está marcado Ela já foi embora, sempre na mesma hora Provar outro sabor, mas na noite ela volta Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto em minha cama, mais uma vez Me entregar ao seu veneno, já sabendo que não ama Vejo sabendo que não ama Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem e vai e a saudade fica Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Veneno que meu corpo necessita Por que é tão bandida? Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto em minha cama, mais uma vez Me entregar ao seu veneno, já sabendo que não ama Me entregar ao seu veneno, já sabendo que não ama Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem e vai e a saudade fica Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Veneno que meu corpo necessita Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que vem e vai e a saudade fica Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Veneno que meu corpo necessita Por que é tão bandida? A danada noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí